O que é o glaucoma? O glaucoma é caracterizado como uma neuropatia óptica, ou seja, é uma doença que atinge o nervo óptico. O nervo óptico é a estrutura que transmite as informações do olho até o cérebro, as informações de visão. E o glaucoma é uma doença que atinge exatamente o nervo óptico e prejudica essa transmissão da imagem do olho até o cérebro. Qual a diferença entre o glaucoma e a catarata? O glaucoma e a catarata são doenças que costumam aparecer muitas vezes juntos, na mesma época, porque ambas têm uma relação muito grande com a idade. Ambas têm um aumento de incidência muito grande com a idade. Mas são doenças, na verdade, totalmente diferentes. A catarata é uma doença que atinge o cristalino. O cristalino é uma lente que a gente tem atrás da íris. E essa lente, com o processo do envelhecimento, vai perdendo a transparência, gradativamente. E conforme ela vai ficando menos transparente e mais opaca, vai desenvolvendo o que a gente chama de catarata. O glaucoma, como eu falei, é uma doença que atinge o nervo óptico. O glaucoma nem todo mundo vai ter. Embora aumente a incidência com a idade, nem todas as pessoas vão ter. A catarata, todo mundo vai ter em algum grau na vida, porque é uma parte do envelhecimento. Mesmo que nem todas as pessoas precisem fazer cirurgia de catarata, todo mundo vai ter um grau de opacidade do cristalino depois de uma certa idade. Qual a relação do glaucoma com a pressão intraocular? Pessoas acham que a definição de glaucoma é a pressão alta nos olhos. Que seriam sinônimos. Que pressão alta é glaucoma. E que o diagnóstico seria feito meramente pela pressão. Na verdade, a pressão intraocular é o principal fator que leva ao glaucoma. O glaucoma, como eu falei, é uma doença do nervo óptico. E o principal fator de risco para essa lesão do nervo óptico é a pressão intraocular do olho alta. Mas existem casos de pessoa que tem a pressão do olho alta e mesmo assim não desenvolve glaucoma. Assim como existem casos de pressão normal e a pessoa desenvolve glaucoma. É um chamado glaucoma de pressão normal. Existem diferentes tipos de glaucoma? E quais são os mais comuns? Existem vários tipos de glaucoma. A glaucoma tem inúmeros tipos. A gente fala, nós pesquisamos em glaucoma, a gente fala que o glaucoma é o nome. Para saber que doença a gente está falando, a gente precisa do sobrenome. Qual tipo de glaucoma que é? Se é um glaucoma primário, se é um glaucoma secundário. Então existem os glaucomas primários que desenvolvem na pessoa. E os glaucomas secundários que são causados por alguma outra coisa. Seja um trauma, uma cirurgia, algum uso de medicamento, alguma outra doença que leva ao quadro. Dentro dos glaucomas primários, existe o de ângulo aberto e o de ângulo fechado. O mais comum de todos, com certeza, é o glaucoma, principalmente aqui no ocidente, é o glaucoma primário de ângulo aberto. Esse é o mais comum. É raro, mas existe também o glaucoma congênito, em que o bebê nasce com glaucoma ou desenvolve glaucoma nos primeiros meses de vida. Esse tipo de glaucoma é totalmente relacionado a um fator genético, é uma má formação do olho durante a gestação, que leva ao aparecimento desse glaucoma no nascimento ou nos primeiros meses de vida. Quais são as principais causas do glaucoma? A principal de todas as causas do glaucoma, o principal fator de risco é a pressão intracular alta. Esse é o principal fator. Mas existem outros fatores de risco também para o glaucoma, para o aparecimento do glaucoma. O segundo mais importante é a idade. Quanto mais o paciente avança na idade, maior a probabilidade de aparecimento de glaucoma. Então, essa é uma pergunta que a gente ouve frequente no consultório. Às vezes um paciente tem 70 anos e fala, doutor, até hoje eu não desenvolvi glaucoma. Isso quer dizer que eu não vou mais desenvolver glaucoma? Se eu não tiver até hoje, eu não vou ter mais? Não, porque a probabilidade aumenta com a idade. Então, o fato dele, ele pode não ter com 70, de repente com 80 ter. Então, isso é uma coisa que os pacientes têm que continuar sempre, mantendo a consulta de rotina. Quanto mais idade, mais importante essa consulta de rotina se torna, porque a maior probabilidade é o aparecimento de glaucoma. Outros fatores de risco são a presença de miopia, principalmente miopia alta, a presença de outras doenças como diabetes, pessoas negras têm um fator de risco também para o aparecimento de glaucoma primário de ângulo aberto. Esses seriam os principais fatores de risco. O glaucoma não tem sintoma. O glaucoma é considerado uma doença silenciosa. Esse é que é o grande problema no diagnóstico do glaucoma. As pessoas não conseguem fazer o diagnóstico ou porque elas não vão no oftalmologista e muitas vezes elas também não acreditam no diagnóstico. É muito comum que uma primeira visita ao oftalmologista em que ele tem esse diagnóstico, ele não acredite no diagnóstico, não faça adesão ao tratamento simplesmente porque ele não está sentindo nada. Essas doenças que não dão sintomas, até que estejam em uma fase muito avançada, todas elas são desafiadoras. O diabetes no começo, a hipertensão arterial sistêmica e o glaucoma entra nesse caso. A pessoa muitas vezes não aceita o diagnóstico ou ela não procura o oftalmo. Se ela estiver enxergando bem, isso é muito comum também, se ela estiver enxergando bem, ela não procura o oftalmo. Como o glaucoma não causa sintomas até que ele esteja muito avançado, o único jeito de você saber o diagnóstico realmente é por um exame oftalmológico completo. O glaucoma leva a uma perda de visão periférica da visão e essa perda periférica o paciente não nota ela no começo porque a visão central continua boa. Ele só vai começar a perceber essa perda da visão periférica quando o glaucoma já estiver muito avançado. Sim, ele pode aparecer em qualquer faixa etária, desde os bebês que já nascem com o glaucoma, que é o caso do glaucoma congênito, mas ele pode aparecer em crianças e jovens. Embora ele seja muito raro, é extremamente raro que ele apareça de maneira primária em jovens e crianças, pode aparecer, a gente chama isso de glaucoma juvenil, mas acontece, então assim, mesmo crianças, adolescentes e adultos jovens abaixo dos 40 anos, mesmo não sendo uma idade tão prevalente de glaucoma, é importante também serem submetidos a exames oftalmológicos. Então às vezes a pessoa pensa, ah não, acima dos 40 tudo bem, mas meu filho tem 16 anos e enxerga bem, não precisa ir. Não, na verdade todo mundo precisa ir. O que muda na verdade é a frequência. Pessoas que não tem nada, elas podem ir uma vez por ano. Pessoas que têm algum problema, aí é necessário uma frequência um pouco maior. Mas a criança ou adolescente, também é importante que ele seja visto em consulta, também é importante que seja medida a pressão, também é importante que seja visto o fundo de olho dele, o aspecto do nervo óptico. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma? O principal fator de risco que pode levar ao desenvolvimento realmente é a pressão intraocular alta. E assim, todas as pessoas acima de 40 anos têm que realmente fazer uma curso de rotina, porque é difícil a pessoa saber se ela vai desenvolver ou não. Mesmo que ela tenha esses fatores de risco, mesmo que ela tenha miopia, uma idade avançada, mesmo que ela tenha feito algum trauma no olho, mesmo que ela tenha pressão alta, é difícil ela saber se ela vai desenvolver glaucoma. Então, o mais importante realmente é ir no oftalmologista para um exame completo. Quais são os tratamentos para o glaucoma? O glaucoma, por ser uma doença crônica, ele tem inúmeros tratamentos que normalmente são para o resto da vida. A primeira escolha é o uso de colírios. Todos esses fatores de risco, o único no qual a gente consegue atuar é a pressão intraocular. Por isso que acaba se tornando o principal fator, porque a gente não consegue alterar a idade, alterar a formação do olho, essas coisas. Então, a única coisa na qual a gente consegue atuar, de fato, é a pressão intraocular. Então, o tratamento padrão é a redução da pressão intraocular, até níveis em que não haja mais a progressão do glaucoma. Normalmente, o tratamento de escolha, o primeiro é o uso de colírios, e aí a gente tem várias classes de colírios. Colírios que reduzem a produção do moracoso, que é o líquido que preenche o olho. Colírios que aumentam o escoamento do moracoso. Colírios que agem de duas maneiras juntas. E a gente vai usando e combinando esses colírios. A segunda linha de tratamento do glaucoma é o laser. Existem lasers que tentam fazer um pouco essa função de melhorar a drenagem. Fazem a função do colírio em termos de aumentar a drenagem do líquido do olho. Se esses tratamentos a laser e colírio não funcionarem, aí geralmente a gente passa para cirurgias. E aí as cirurgias têm alguns tipos. Existe a cirurgia tradicional, aberta, onde a gente consegue uma redução muito grande da pressão. E hoje em dia existem as cirurgias minimamente invasivas, que geralmente são feitas em combinação com cirurgia de catarata. As cirurgias minimamente invasivas, elas conseguem uma redução da pressão não tão grande quanto a cirurgia aberta, mas por outro lado elas também têm uma taxa de complicação muito menor. Então seria um intermediário. Quando os colírios e o laser não funcionaram, seria um intermediário entre isso e uma cirurgia já tradicional aberta de glaucoma, que seria a trabeculectomia. É sempre bom frisar que esses tratamentos todos eles têm por objetivo reduzir a pressão e consequentemente reduzir a progressão do glaucoma. Nem a cirurgia, nem o uso de colírio e nem o laser são capazes de regenerar o que já foi perdido do nervo. Então o que já foi perdido de campo de visão até aquele momento a gente não consegue ainda na medicina regenerar. A gente só consegue baixar a pressão e impedir que dali em diante tenha piora. O glaucoma é uma das doenças que não tem cura, é uma doença crônica. O que a gente consegue com os tratamentos, seja clínico com colírio, seja laser ou seja cirúrgico, é a estabilidade do glaucoma. É chegar a nível de pressão onde o glaucoma fique estável, onde ele fique controlado até o final da vida para que não haja uma perda da visão dali até o final da vida. Mas cura completa do glaucoma não existe. Como é feito o diagnóstico do glaucoma? O diagnóstico do glaucoma é feito principalmente pela consulta oftalmológica completa, onde o oftalmologista, além de ver aquela questão da visão, se tem grau de óculos e tudo mais, ele tem que avaliar a pressão intraocular no consultório, através da tonometria, tem que fazer agonioscopia para ver o ângulo de drenagem do líquido do olho, do moracoso, e ele tem que fazer o exame do fundo do olho, onde ele vê o aspecto do nervo óptico. Baseado nisso, ele geralmente, ou vendo a agonioscopia, a pressão e o fundo de olho com o aspecto do nervo, ele já consegue estabelecer se já é um caso em que não há nenhum tipo de suspeita de glaucoma ou se é um caso em que existe algum tipo de suspeita de ter glaucoma. Se o oftalmologista julgar, durante a consulta de rotina, com esses exames, que existe alguma suspeita de glaucoma, aí geralmente ele passa a pedir outros exames complementares. Esses exames complementares, que servem para fechar o diagnóstico, eles incluem uma avaliação da estrutura do nervo óptico e da função do nervo óptico para ver se tem algum tipo de perda de campo de visão já. O principal exame que vê a função do nervo óptico é a campimetria visual. É um exame que ele testa todo o campo periférico de visão. Porque, como eu disse antes, as perdas muito sutis de campo de visão, elas não são percebidas pelo paciente no dia a dia. Então, esse exame, ele consegue testar de maneira mais objetiva se o paciente está tendo algum tipo de perda periférica de visão. E os principais exames que servem para avaliar a estrutura do nervo óptico, ver se tem alguma lesão ali no nervo óptico onde há suspeita, são a retinografia, que faz um registro, é uma foto do nervo óptico, uma foto para a gente registrar como nervo óptico naquele momento e através dessa foto também a gente consegue ver algumas coisas que a gente pode ser que às vezes passe batido no exame do consultório. Às vezes uma hemorragia, um defeito da camada de fibra nervosa, a gente consegue ver isso com mais facilidade na foto, na retinografia. E hoje em dia tem o OCT, que é a tomografia de coerência ótica, que ele faz uma avaliação mais profunda ao redor do nervo óptico para ver se tem alguma perda de fibras nervosas ali. Esses são os exames básicos. Então é basicamente os exames que são feitos em consultórios, em consultório médico, e se houver alguma suspeita, aí você pede os exames complementares para tentar confirmar o diagnóstico. Existem efeitos colaterais que podem surgir do uso dos colírios? Sim, o tratamento de colírio basicamente são feitos com quatro classes de colírios diferentes, em que o paciente pode usar esses colírios desde um até quatro. Cada paciente tem o seu perfil para estabelecer um controle de pressão. Tem gente que só precisa de um colírio, tem gente que precisa usar os quatro. E quando você usa mais de um, eles podem ser usados tanto de maneira isolada, quanto de maneira combinada. Existem combinações de colírios. Existem colírios que são duas drogas em uma, existem colírios até que são três drogas em uma. Então você tenta mais ou menos jogar com isso, principalmente porque existe uma questão de adesão ao tratamento. Em medicina a gente sabe que quanto mais a gente facilita a posologia, quanto menos vezes a pessoa tem que usar, quanto menos drogas e menos vezes, mais aumenta a adesão ao tratamento. Você falar que o paciente tem que usar uma única droga, uma única vez ao dia, é totalmente diferente de você falar que ele tem que usar, às vezes, três medicações de seis em seis horas, por exemplo. A gente sabe que essa quantidade de medicações diferentes, quantidade de vezes em que você tem que usar a medicação ao longo do dia, influenciam bastante na adesão. Então, buscando facilitar a secção da posologia, os laboratórios sempre tentam desenvolver esses colírios que já são dois em um, três em um, para facilitar o uso. O problema é que alguns colírios têm efeitos colaterais diferentes. O principal colírio usado em glaucoma hoje é o análogo de próstata glandina. Essa próstata glandina, ela pode causar uma vermelhidão nos olhos. Então, assim, é totalmente comum e esperado que dê um certo grau de vermelhidão nos olhos, principalmente nos primeiros dias. Existe também uma questão de escurecimento da pálpebra. As pálpebras costumam ficar um pouco escurecidas embaixo. Isso pode incomodar esteticamente alguns pacientes. Existe o crescimento dos cílios também, que, às vezes, os pacientes mulheres até gostam desse efeito colateral, porque crescem bastante os cílios. Pessoas de olho claro tendem a ter um certo escurecimento da íris também. A gente sempre tem que conversar bastante com os pacientes para estarem cientes disso. E normalmente os efeitos colaterais costumam ser toleráveis e transitórios. Durou mais no começo, depois vão ficando mais leves e costumam ser tolerados pelos pacientes. Mas se os pacientes não tolerarem os efeitos colaterais, a gente tem que mudar de medicação até que a gente ache mais adequado para o paciente. Um outro colírio também muito tradicional em glaucoma é um beta-bloqueador chamado maleato de timolol. Esse colírio tem uma contraindicação em quem tem tosse crônica, em quem tem problema pulmonar, asma, bronquite, em quem tem arritmia cardíaca. Então a gente tem que ir sempre dosando para tentar achar o tratamento ideal para o paciente, que ele tolere. Porque, como eu disse, se o paciente não tolerar o tratamento, ele não vai tratar, ele não vai usar adequadamente. Ele, muitas vezes, vai deixar de usar, vai te comunicar só depois. Às vezes, ele vai até sumir do consultório, porque ele não quer que você mande usar aquele colírio. Então isso tem que ser uma coisa muito bem conversada com o paciente, porque a adesão no tratamento é tudo nos casos de glaucoma. Em quais quadros é necessária uma intervenção cirúrgica? Principalmente nos quadros em que a gente não consegue um controle clínico. Pacientes em que a gente dispõe de todos os colírios e, mesmo assim, a gente não consegue baixar a pressão o suficiente. Ou, às vezes, acontece do paciente não tolerar também os colírios. O paciente tem alguma alergia grave, algum efeito catrômetro grave, e ele não poder usar os colírios. Se o paciente for em possibilidade de usar os colírios, ou se ele, mesmo com os colírios, ele não conseguir atingir uma pressão adequada, e a gente tentar usar os outros recursos, que são o laser, por exemplo, e, ainda assim, tudo isso não conseguir a estabilidade do glaucoma, aí a gente já começa a pensar em cirurgia de glaucoma. Uma outra opção de indicação de cirurgia é quando o paciente já tem que ir para a cirurgia por algum outro motivo, principalmente catarata. Então, o paciente idoso, que ele tem indicação de fazer catarata, dependendo de como tiver esse controle do glaucoma dele, já é recomendável que se faça uma cirurgia de glaucoma junto com a de catarata. Porque a gente sabe que a cirurgia de catarata, por si só, ela vai evoluir no bós-operatório com picos de pressão. O simples fato da gente mexer na catarata pode fazer com que a pressão sofra um pequeno descontrole. Então, se já for um glaucoma muito avançado, um glaucoma dependente de muitos colírios para o controle, é possível que a gente já tenha indicação de se for fazer a catarata, indique uma cirurgia de glaucoma combinada. Mas são as principais indicações. Quando o paciente não consegue um controle clínico do glaucoma com colírios ou com laser, ou quando o paciente já tem indicação de alguma outra cirurgia, e a gente já aproveita o momento que ele já vai para o centro cirúrgico, já vai estar com o olho ali sendo submetido em uma cirurgia, para já tentar tratar o glaucoma junto. Existem complicações que podem surgir de um glaucoma não tratado? Sim, existem bastante complicações. Essa perda de visão periférica, no começo, ela não é notada pelo paciente, tá? Mas ela vai fechando o campo de visão. Então, o campo de visão de um glaucoma avançado, ele fica como se você estivesse olhando dentro de uma fechadura, ou de um tubo. Ele fica com uma visão tubular, onde você só enxerga com o centro e não enxerga com a periferia. Quando isso começa a avançar bastante, a visão vai ficando realmente fechada a tubular, o paciente começa a ter algumas complicações. Ele começa a tropeçar, não enxergar as coisas, começa a derrubar as coisas, tropeçar, trombar com as coisas. Muitas vezes ele é proibido de dirigir pelo DETRAN, porque ele não consegue renovar a CNH, porque ele começa a ter risco de trocar de faixa do carro, de não ver algum outro objeto se aproximando pela lateral, pelo retrovisor. Tudo isso pela perda do campo de visão. E se continuar não sendo tratado, ele leva até a cegueira total. O campo se fecha até o momento em que ele realmente perde completamente a visão e fica tudo escuro. Existe algum tipo de prevenção contra o glaucoma? A principal prevenção do glaucoma é a consulta oftalmológica de rotina. Esse é o principal fator. Glaucomas é diagnosticado em uma fase inicial, até mesmo moderada, que são submetidos ao tratamento e eles mantêm o acompanhamento regular, tem acompanhamento, eles fazem o uso correto do tratamento. É muito difícil que esses pacientes evoluam para a cegueira e é muito difícil que esses pacientes evoluam também para uma perda de campo de visão que seja problemática no dia a dia deles e acabe afetando a qualidade de vida. Então assim, o diagnóstico precoce e adesão ao tratamento, consulta de rotina, são os principais fatores. Lembrando que o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. A principal causa de cegueira no geral é a catarata, mas a catarata é uma cegueira reversível. A qualquer momento em que você opere, a visão se recupera. O glaucoma não. É a principal causa de visão irreversível, porque você não consegue reverter aquilo que já foi perdido de visão. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.